No dia 25 de Abril é feriado em Portugal. Sabe porquê? Era uma vez uns senhores que mandavam em Portugal e não deixavam as pessoas viverem em liberdade. O povo viveu triste e muito pobre e não conseguiu sair desta iniciação de mistério. Muitos viviam revoltados e resolveram-se organizar-se para lutar por uma vida melhor. Quando chegou o dia 25 de Abril de 1974, as Forças Armadas, que incluíam o Exército, a Marinha e a Aviação, estavam preparadas para fazer uma revolução. E assim mandaram embora aqueles senhores que só faziam mal ao povo português, não o deixando ser livre. As pessoas apoiam as forças, as armas e uniram a luta, dizendo que o povo lindo dos mais será vencido. Então a vendezeira de cravos ficou tão contente que distribuiu cravos vermelhos a toda a gente. Assim começou a construção de um Portugal livre e democrático. Então a vendezeira de cravos vermelhos a toda a gente. Então a vendezeira de cravos vermelhos a toda a gente.